Johnny, está um lindo dia e você devia estar brincando lá fora. Sol é péssimo. O novo videogame Arrasa com o Inimigo é legal. Ah, você está com vontade de jogar? Então use um dos jogos de tabuleiro que me fez comprar. Ah, tá, pai. Tabuleiro é tão... Chato. Tá obrigado a jogar jogos de tabuleiro? Não tem ação, não tem explosão, me dão sonos, são chatos. Eu adoro jogos de tabuleiro. O que me diz de jogarmos pular ovo? Eu quebrei. Que tal agarre meu fígado? Perdi todos os fígados. Então vamos jogar embolação. Ai, eu esqueci que eu detesto embolação. É, eu também. A propósito, está precisando de um raiuzinho, hein, meu filho? Ai! Bom, eu tentei. Eu tentei mesmo. Só que... Eu mandei você jogar jogos de tabuleiro. Eu tentei, pai. E essa não é a coisa mais importante? Tentar. Os jogos estão todos quebrados. Eu quero jogos com ação e com perigo. Ah, e que possam ser jogados na televisão. Johnny, o que acharia de um jogo onde reis guerreiam com reinados? Onde rainhas capturam cavalos e peões podem derrubar castelos? Ah, e já pensou se é numa sala de realidade virtual com gráficos em 3D fazendo você se sentir no meio do campo de batalha? Não, é xadrez. Você me enganou. Grande coisa. Agora encontrei alguém com quem jogar e chega de videogames. Papai agora está me obrigando a jogar xadrez. Xadrez? Eu adoro xadrez. Um jogo onde reis guerreiam com outros reinados, onde peões podem derrubar. Eu acabei de ouvir essa lenga lenda. Então vamos jogar, uai. Beleza, então tá. Eu vou colocar esse cara aqui. Cheque mate. Significa que eu capturei o seu rei e você perdeu. Não é divertido? Não. Eu quero capturar castelos de verdade e cavaleiros de verdade. Ser o rei de um exército de xadrez de verdade. Esse é o único modo do xadrez ser divertido. Não, Johnny, não diga. Por favor, para o laboratório. Johnny, não vamos fazer um exército medieval animado para um garoto de 11 anos poder jogar xadrez com vida real. Ah, por que não? Loucura de rei. Loucura de quem? Loucura de rei, Johnny. As pessoas enlouquecem quando tem poder. Aconteceu com George III, Henrique VIII e Napoleão, que era baixinho e doidinho assim como você. Se você ganhar poder, vai gostar demais e vai tentar dominar a Europa. Portanto, esqueça. Europa? Eu não vou dominar a Europa hoje. Eu só vou deixar o jogo mais emocionante para mim e para o Duke. Por que vocês não jogam também? Vocês podiam ser as rainhas. Poderia ser divertido. E a Rainha Mary tem uma boa ligação com isso. Eu sei que vou me arrepender disso. Todos os salvos da gente, Johnny! Boa! Estamos prontos para a batalha, senhor. Isso vai ser muito legal. Minha vez! Lembre-se, Johnny, isso é apenas um jogo e não enlouqueça com o poder. Relaxa, eu estou totalmente sob controle. Peão, captura o peão do Duke! Ah, por que eu tenho que ir? Você é um peão, não discute. Ah, tem razão. Atacar! Então, o que aconteceu? Programamos o equipamento de batalha deles para que, ao serem capturados, voltem à forma original. Legal! Torre, capture o peão do Johnny! Bom, isso foi um pouco violento, milord. Eu sou o bispo e será que não podemos conviver em paz? É uma sugestão. Eu sugiro que o bispo captura a torre do rei Duke! Tá bom. Atacar! Como é bom a gente ser rei. Ah, quem não sua tinta? Oi, Teste! Desculpe interromper a sua festinha sem graça cheia de gente bizarra. Mas o seu quintal se meteu bem no meio do meu paintball. Eu não estou gostando nada desse olhar do rei Johnny. Cavalo negro, ataque um imbecil de cabelo vermelho e seus acétulas. Como o rei ordenou. O que está acontecendo aqui? Por que os meninos pendurados de cabeça para baixo? Por que cavalos e cavaleiros no meu quintal? E cadê a minha piscina? Peões, capturei meu pai. Peões? Sabia que ia me arrepender disso. E agora, meu exército de xadrez, vamos dominar a Europa! Como o rei ordenou. Vamos! Então, ele pegou a loucura do rei... Se lambuzou. Repetindo. É bom a gente ser rei. Vamos, vamos! Mas ele não pode dominar a Europa. Até Napoleão fracassou e fica do outro lado do oceano. Provavelmente, ele só vai tentar dominar alguma coisa em Pork Belly. Ao laboratório! Rastrei o sistema de vigilância de tráfico de Pork Belly e... Ah, beleza. Agora ele pensa que vai conquistar a França. O rei Johnny diz... Atacar! 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 Então, isso que é o tal do Crepe. E vem cá, o que a gente faz agora? Podemos dominar a China, milordes! Isso seria incrível! Atacar! 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 Agora ele está dominando a China. Eu gostaria de fazer uma perguntinha básica. O que vamos fazer? Simples. Precisamos capturar o Johnny e seu exército e trazê-los de volta ao animador estático. E consequentemente nos livrar do exército do rei Johnny e tirar o poder dele. Ah, isso é ótimo. Isso é ótimo. Mas o que vamos fazer agora? Nós vamos fazer animadores estáticos portáteis. Então, nós faremos o exército do Johnny voltar ao tamanho pequeno do jogo. E aí colocamos sensatez no Johnny ou jogamos água fria na cara dele. Gostei! Cavaleiros! Qual é a sua ordem, majestade? É, vou precisar dos cavalos emprestados. Vamos sair daqui! Muito bem, meu exército. Nós capturamos a Espanha e o Flan. Parado aí, rei Johnny! O jogo acabou. Seu reino já era. Eu decido quando o jogo acaba. Peões, ataquem! É sempre nós. Fogo! Fogo! Olha, mandaram bem. Então, deixa eu pensar aqui. É minha vez. Ei, pensando. Ei, Johnny. Não que eu seja covarde, mas será muito normal se quiser recuar. É, não é vergonha nenhuma. Mas olha só, eu sou só um pião. Recuar para o castelo! O castelo? Que castelo? Vamos, vamos! Aquele castelo. Ah, que ótimo. Johnny se intrinjeirou no castelo. E lembrem-se, se não pudermos curar o rei de sua loucura, pode acontecer que os cidadãos da cidade se revoltem e destruam o rei. Oh, equipe da SWAT. Atenção, pessoa louca! Saia com suas mãos reais para cima, ou uma força poderosa será... Santa contra você! Ah, pelo amor de Deus, é o Johnny que está aí dentro! É! Por que vocês não podem ser crianças normais para curtirem jogos de tabuleiro? É exatamente isso que estamos fazendo! Seu jantar, milord, é toda a comida que havia perto da caixa registradora, senhor. Uma refeição digna de um rei. Eu sei que eu já falei isso tipo umas duas vezes, mas é bom a gente ser rei? Precisa um... de ajuda? Um tanque seria bom e uma aguinha gelada. O seu reinado acabou, rei Johnny! Não, minha torre vai atacar vocês! Torre, ataque as rainhas mais! Foi! Arrasar, rainha! Droga! Cavalo negro atrás delas! Como ordenou, meu rei! Ah, por favor! Bispo! Oh, céus! Eu vou dar o fora daqui! Vocês acham que podem deter a mim, o rei, com essas armas aí? Na verdade, nós vamos usar o turbo sugador. Apontar e... Vamos! Quem? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê que aconteceu? Você enlouqueceu com a loucura de rei e dominou o castelo de brinquedo. A gente se divertiu? Foi! Foi bom demais! Eu quero jogar de novo! Tudo bem! Com uma condição! O cavalo captura o rei! Cheque mate, amigo peludo! Viu? Eu disse que jogar xadrez era mesmo incrível! Espera aí! Esquecemos do papai outra vez! Saia, o rei ordena! Meninas! Johnny! Semeiras! Tá na hora da maratona 24 horas de um milhão de dólares de Steve McCool! Uhul! Uhul! Só eu, você, umas gotas de colírio e... Vixe, o que você tá fazendo aqui? Que tédio! Eu decidi que você vai ver a maratona de desenho animado Carinha e Osso comigo! Vai adorar! E a seguir, Carinha e Osso! Mas eu não gosto de Carinha e Osso, nem de você e... Vai fora! Como não gostar de um programa sobre uma criança cujos irmãos mais velhos fazem experimentos com eles? Carinha e Osso! Carinha e Osso! O que é que consegue assistir a um desenho tão ridículo? Pros postes de escapar da Cici! Eu chamo isso de sala de escapar da Cici. Só uma TV, um sofá e nada de Cici! É, eu acho que eu deixei o painel da parede aberto. E eu trouxe meu controle remoto! E aí, Santa! E aí, Gary! Preciso de um skate supersônico que seja show! Não! Trabalhamos num soro que vai revigorar plantas mortas e salvar milhões de plantações ruins por ano. Nem por um guardanapo com um beijo de batom da Jill, nossa vizinha? Não vai se livrar de mim, Teste! Não importa onde vá, eu acho você! Eu desisto! O que é que você quer? Anda logo com esse lanche, Teste! Vai perder Carinha e Osso! Eu não aguento mais! Ela não tem amigos, tá sempre com a cachorrinha e causa problema em tudo que é lugar que ela vai! Espera! Isso me parece familiar! Minha azão é Carinha e Osso! Não admira que ela adore tanto esse programa sem graça! Que pena que eles não são reais! Porque a gente poderia passar a Cici pra eles e ela ia chatear eles e não nós! Johnny! Johnny! Nós chamamos isso de aparelho de vídeo reanimação! Ou AVR, só as iniciais! É o que usamos pra trazer os vídeos que fazemos do Jill, nosso vizinho, a vida! É só apontar o controle pra televisão e... O problema é que isso recria o que a imagem estava fazendo na tela! Mas o lado bom é que você pode dar pausa... Mudar a ação e agora a gente tem o nosso Jill limpando o chão do laboratório! Que incrível! O que mais o aparelho faz? Bom, o controle tem um módulo humano e pode parar qualquer objeto animado! Ei, cuidado pra onde a foto! Puxa vida, isso é inacreditável! Johnny, o que você pensa? Essa coisa! Eu não quero que... Você não me pausou e pausou as garotas! Ah, agora eu vou reanimar Carinha e Osso e arrumar um novo amigo pra Cici pra que ela me deixe em paz! Mas você deixou cair o soro revigorante dos seus irmãos no cemitério! Prepara a pata pra correr, canina! Olha, tem alguma coisa familiar nesses dois? Ah, quem liga? É hora de reanimar a galera! Pra mim eles não vão parar! Mas agora vão! Ô, Teste! Tem alguma coisa errada com a sua TV! Carinha e Osso desapareceram! E agora veja eles reapareceram! E agora veja eles reapareceram! Aí, isso é muito maneiro, Osso! E quem é a garota com o Poodle? Aí estão eles, Cici! Agora pode brincar com os dois e me deixar em paz! Ahhh! Estão vivos! Corre, Bloco, corre! Ah, não era bem a reação que eu tava esperando, mas beleza! Ela tá fora da minha casa! Aí Osso, destrói esses zumbis aí! Desculpe, mas você disse zumbis? Ah, e vocês bateram na gente com frigideiras! E desde quando isso machuca-se? Aí, isso é sempre engraçado! Ah, não! Eles vieram de um desenho animado feito no plano irreal! Isso significa que... Eles não se machucam no nosso mundo, mas nós sim! Ih, olha só, Osso! O portal! Temos que fugir da zumbilante e voltar pra casa! Vocês quebraram a televisão do meu pai! Parece que vamos ter que achar na marra a saída da zumbilante! Pausa eles! Pausa eles! Uma boncada! A frigideira acertou o controle também! É claro! Porra! Ai, que história é essa de zumbis e armas? Nós não somos zumbis! Carinha e Osso foram acidentalmente sugados para o mundo de zumbis e precisam exterminá-los! Será que eles acham que Brock Belly é a zumbilândia? E essa não é a pior parte! A gente vai ter que descongelar a Susan e a Mary! E elas vão ficar com uma raiva! Não! Você não pode despausar elas até a gente consertar o controle! Ai! Estamos sendo atacados por um garoto e seu covaluco! E alá, pensei que os zumbis fossem mais assustadores e astutos! Peraí! Ainda podemos operar o AVR com os controles principais! Talvez a gente consiga despausá-las com isso! Não aperte o pausa! Olha, a gente tá com um probleminha! Por quanto tempo você pausou a gente? É... Três minutos! Quanto prejuízo um menino e seu cachorro podem causar nesse tempinho? Ok! Vamos consertar o controle o mais rápido possível! E vocês têm que deter carinha e Osso antes que causem maiores danos! Depois, vamos destruir vocês por congelarem a gente e libertarem personagens de desenho caçadores de zumbis e porco e pele! Mas é por isso mesmo! Eles são personagens de desenho! Não dá pra detê-los! Então vamos ter que reprimi-los! Vamos nessa, parceiro! Aí, zumbis! O reinado de terror de vocês nessa cidade terminou! Nós não somos zumbis, amigo! Ele falou como um zumbi! Por que eu fico nessa cidade? Módulo frigideira de desenho, já! Até que isso foi engraçado! Já não é mais engraçado, corram! Ih, você não vai conseguir nos deter, garoto zumbi com cabelo de labaredo! Só tô tentando reprimir vocês! Módulo rolo compressor, já! Esse garoto é muito bom! Mas não o suficiente, mano! E agora a gente vai usar o módulo super TNT dinamite repressor de desenhos! Essa é novidade! Esses personagens são resistentes! Quer saber? Vocês zumbis são engraçadinhos! Pena que temos que destruir vocês! E toda essa cidade chata! Eu sugiro que a gente tente o modo covardia! Nessa hora eu queria ser um desenho animado que nem eles! Boa notícia! O controle está consertado! Má notícia! Nós perdemos carinha e osso! Boa notícia! Devem ter passado por aquele muro de segurança! Área de segurança! Má notícia! Quando foi que o Park Belly construiu uma usina nuclear? Kiri, mantenha essa faixada! Então é assim que eles pretendem livrar a cidade dos zumbis? E eles pensam que nós somos zumbis! E ela? Eu estava achando que os zumbis iam impor alguma resistência! Agora é só a gente apertar o botão vermelho e o reator vai explodir e junto vai a cidade zumbi! Nós não somos zumbis! Essa cidade tem muita sorte de termos vindo aqui! Espera! Isso não vai nos destruir também? Não podemos ser destruídos na Zumbilândia, lembra? Ah, é! Abaço os zumbis! Ah, isso doeu pra burro! Ah, garoto! Finalmente algum zumbi que dá medo! Destrói ele que eu acabo com a cidade! Ainda bem! Essa foi por muito pouco! Agora é só mandar carinha e osso de volta pro mundo animado deles! Desanimado! E, garoto, voltamos pra casa! Essa foi uma aventura super legal! E agora temos que punir o Johnny por pausar a gente e quase destruir a cidade! Eu penso em pausar o Johnny até que cresça o bastante pra se mudar de casa pra não termos que morar mais com ele! E eu tô pensando em dois cientistas muito pintosos que têm os mesmos interesses que minhas irmãzinhas! Dois cientistas pintosos? Carinha, onde é que você estava? Dois gatinhos! E pensando bem, carinha e osso são muito engraçados! Só que foram parar no mundo errado! Cara e osso! Vocês mandaram seu irmão pro espaço sideral e pro micro espaço? Mandamos nosso irmão pra tantos lugares! Acho que estou apaixonado! E você ainda não vê nada familiar nesse desenho? Não! Então, carinha! Pode começar! Você pediu, Johnny! Incrível! Rema! 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 O que é aquilo? Um esporte chamado Rema é uma corrida de barcos antiga que começou com os egípcios! Rema! 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 Não repararam que não estamos no tempo antigo que existem barcos motorizados hoje em dia? Bando de lençado! É, eu acho que eles ouviram! Eu queria ver você tentar nos vencer, garoto do cabelo de labareda! Nós somos campeões nacionais! É... Ótimo! Está tudo confirmado! O primeiro a chegar da garagem de barcos de Porkberry até a boia de segurança da Represa do Rio é o super campeão do mundo! Eu volto daqui a duas horas! Eu preciso de um barco! Barco muito veloz! Com equipamento! Eu preciso! Do que? Eles se meteram numa discussão com o mané da equipe de remo de Porkberry e agora o Johnny tem que competir com ele! Está falando do Kirt Kirtland? Ele é o todo poderoso do campus e nunca perdeu uma corrida! Mas vai perder! Johnny precisa de um barco! Esquece, Johnny! Não podemos parar o que estamos fazendo porque aceitou um desafio de barco ridículo! Ah, porque vocês sabem que perdem pra mim irmãs testes! Ah, como entraram aqui? Seu pai, bom sujeito! Podemos vencer você e sua equipe metida sem o menor problema! Ótimo! Vejo vocês na garagem de barcos em duas horas! E você vai ser derrotada! Susan Teste! Eu vim aqui pra... Quem é essa figura? Vamos ter uma corrida de barco! Primeiro a chegar a boia de segurança na represa é um super campeão do mundo! Eu quero competir! Porque eu vou ganhar e a Susan vai querer me dar um beijinho! Pode esquecer! Tá, tá bom! Mas eu quero competir! Competir é tão divertido! Que perfeito! Quanto mais gente, mais divertido será derrotar todos vocês! Susan! Mary! Precisamos de um reator de bolso e... Quem é o empinadinho? Pra que a gente ski? Vamos ter uma corrida! Opa! Parece legal! Ótimo! Então está resolvido! Não! Vai ter pelo menos mais dois! E um deles é um gato falante! Johnny Traste! Eu estou aqui para destruir você! Tem corrida de barco? Ouvi alguém dizer... Corrida de barco? Sim, Arthur! Estou na cidade fazendo pesquisa pro meu próximo filme que é sobre corrida de barco! Mas preciso de um barco emprestado! E de um macaco! Pronto! Não falta nada! Agora vamos competir! Garagem de barros. Eu chamo isso de barco do amor! Aí! Vocês todos vão lá afundar! O que você está fazendo aqui? Ora, só porque eu vim dos bastos não posso competir e tentar destruir você? Inacreditável! Preparar já! Nós vamos perder! É por isso que eu fiz alguns ajustes! John! Incrível! Estamos na frente! Não por muito tempo, Johnny Traste! Vai trapacear, senhor? É claro! E começando pelos tubarões torpedo! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Nós temos companhia! Mas nós temos botões coloridos! E você sabe pra que servem, né? Bem escondido! Aaaaaaah! Aaaaaah! RESTAURANTE DE PEIXE SALMÃO ESPECIAL TUBARÃO ESPECIAL RESTAURANTE DE PEIXE Bom, estamos salvos! É, mas agora estamos em último lugar! Não importa! Vamos voar até a chegada! Uhul! Não! Isso é trapaça, Johnny! Você sabe que trapaceiros nunca vencem! Não teio quando tem razão! Aí! O que será que esse botão faz? É melhor você parar de apertar botões em competições! Viva! Estamos na frente! Agora a liderança é minha! Eu e os chocolates em forma de coração são pra você! E eu tenho uma âncora pra você! Isso é a trapaça, Susan Best! Mas eu ainda te amo! Nós temos que ajudar aquele garoto redondo e pouco atraente para cá! Você aí, competidor cheinho e molhado! Entre no nosso barco onde poderá se secar! Tá, obrigado! Tchau, competidor! Socorro! Socorro! Alguém! Ajude! Sobe aqui! Vocês não são as únicas que sabem inventar barcos velozes, Susan e Mary Tash! Mas eu sou o único que sabe usar a força pega! Ei! Isso é trapaça! É porque trapaceiros sempre venem! Ela! 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 Não vamos perder pra aquele charlatão! Sabe que trapaceiros nunca vencem, não é? Isso é apenas um mito! Pontes, por outro lado, não são um mito! Legal! Estamos chegando perto! Ah, eu não vou parar! Você tem que parar! Não tem mais espaço! Não! Mas é o que você tem que fazer! Sobe aí! Valeu, irmãozinho! Obrigado, Johnny! Pronto! Agora o barco ficou pequeno demais e estamos perdendo a corrida! Isso pode dar certo! Ah, eu disse a eles que iam afundar! Ninguém pode nos deter! Ah, eu vou detê-los fazendo um buraco gigante no barco deles! Como assim trapaceiros nunca vencem? O quê? Vai, para! Para com isso, Lomo! Não pode ter que resistir! Não! Vamos precisar de um barco maior! Agora vamos sair daqui! Que droga! Barcos maiores costumam ser mais lentos! Eu tomei o controle dos lasers espaciais militais! E vou explodir a ponte do rio de uma forma que ninguém consiga passar e vencer essa droga de corrida! É, mas tem uma coisa, senhor! Sei, sei! Trapaceiros nunca vencem blá, blá, blá! Agora, adeus, ponte! O que eu ia dizer é que estamos em cima da ponte, senhor! Ah, não! Levar! Levar! Equipe, parar um instante! Já! Olha! Na minha toda, na minha foi mal! Ótimo! agora, a gente vai perder! Usa sua força pra mover a ponte! É pesada demais! Anda logo, sua ervilha gigante! Beleza! Ele está conseguindo! E agora ele tá perdendo Ah, belo serviço Me desculpe, eu sou um novício Ah, o barco ficou meio pequeno Tem que eu aperto Aperte o botão, tamanho barcaça Demar, 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 demar Eu disse que vocês iam perder É, eu não trapaceei, mas eu perdi Não, Johnny, a corrida só termina na chegada E depois, ainda me restam alguns poderes E nós temos os acionadores de chamas E eu tenho uma cadeira muito maneira Vai, já vem gelado? Vamos dar velocidade máxima Demar, 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 demar Demar, demar Adivinha quem vai ser o super campeão do mundo, Ki? Todos nós Chegaram Não, vocês todos vão afundar Equipe trapacear Essa não Preciso de uma nova mão Somos super campeões do mundo Eu não acredito Os trapaceiros nunca vencem Eu disse que era um mito Não é não Olha Ah, não Parece que ele vai afundar Estamos bem Viu, Johnny? Mesmo quando vencem Trapaceiros não levam a melhor E os perdedores estão numa barcaça equipada super legal E vão comemorar Quem diria que perderam? Poderia ser tão divertido Um brinde, a nossa próxima corrida Não, agora chega Corridas nunca mais Largada Então, o primeiro a voltar pra garagem de barcos é o super campeão do mundo Tchau Ok, turma Como vocês sabem Hoje a noite tem feira de ciência E todo mundo tem que trazer seus relatórios e projetos Eu fiz um vulcão absolutamente incrível Se liga só, professor O meu nariz tem um exemplo de vulgo Eu também quero lembrar ao Johnny que ele não tem projeto E que a feira é daqui a quatro horas Ah, relaxa, professor Eu só esqueci em casa O meu projeto tá irado A feira de ciências começa em quatro horas e eu não tenho nenhum projeto Pro laboratório Irmãzinhas, eu preciso Tá trancado Então tá na hora de usar o código Guil Guil é demais Eu amo o Guil Guil dos meus sonhos Esgolaço Olha só que carne maravilhosa Elas devem estar fazendo uma experiência com carne É melhor eu dar uma testadinha Não, elas fizeram meu projeto da feira de ciências Uma planta que come carne Opa Não mexa nessa planta, Johnny Test Por que esse alarme? E essas duas armas maneiras? Ah, é porque você está expulso do laboratório O quê? O que foi que eu fiz? Tenho certeza que podemos assar marshmallows com hidrogênio? Não mexa, Johnny Você não fica nem um pouco curioso Tá Mas eu preciso da planta, a feira começa em quatro horas Pode esquecer Esse laboratório está oficialmente lacrado pro Johnny O que isso quer dizer? Acho que sei o que quer dizer Eu vou entrar naquele laboratório e pegar aquela planta Não sei não, elas falaram sério Mas eu tenho um plano Eu nunca tentei fazer isso antes Mas acho que é tão doido que pode dar certo O que é? Posso por favor pegar a planta carnívora emprestada? Não Eu disse por favor, eu nunca disse isso na vida toda Não Pra mim isso é guerra Tudo bem, Johnny Eu vou voltar Duto de ventilação, tu é esperto Deixa o que faz o esperto aí Agora a gente faz um buraco no teto do banheiro E beleza, estamos no laboratório Não, você está no transportador O Pão Fofinho Pãezinhos parisienses fofinhos Me paga um, Silvio Plano Elas acham que podem me deter e eu vou atingir a cabeça delas Então vai fazer um buraco no telhado? Mais alto ainda do que isso Então as garotas não deixam você entrar no laboratório? Isso não é justo Ele quer entrar no laboratório pra furtar nossa papamoscas Mercury Pra não ter que fazer o projeto pra feira de ciências Não podem deixar o seu irmão usar a planta no projeto? E a pesquisa escrita delas? E a pesquisa escrita? Não As meninas têm razão O Johnny deveria fazer o projeto sozinho Francamente, querida Nem acredito no que eu ouvi E eu no que eu ouvi de você Nas empresas é o grupo que resolve os problemas e faz as apresentações Mas se o próprio pai e as irmãs não podem ajudar o Johnny a fazer a sua tarefa Eu ajudo pro laboratório Não Tranca em um laboratório Eles não vão entrar E Johnny vai ter que fazer sozinho o projeto de ciências Você percebeu que está discordando da mamãe, não percebeu? Eu sei Eu me sinto tão vivo Nós vamos entrar de qualquer jeito Não adianta, mãe Elas mudaram a senha pra alguma coisa super secreta Ai, ai, filhinho Eu leio os diários dela Conheço todos os seus segredos Gil é mais do que demais Oito, dois, dois, três Corre! Paris! Ai, que beleza Não desistirei Ai, cachorro, quer pãezinhos fofinhos agora? Ah, vem cá Parece então gostoso Bom, só falta mais uma hora para a feira Fiquem de olhos e ouvidos abertos para alguma coisa suspeita ou estranha Quem é? Suza e Mary, é o Gil Eu tenho entradas grátis pra ver os Screamos esta noite Querem ir comigo? Boa tentativa, mas não somos idiotas Portanto, vai embora E aí, Gil, o que que houve? Eu vou a um show de rock sozinho pelo visto Tchau, Johnny Suas irmãs precisam aprender a importância do trabalho em equipe E do apoio E do maçalinho Ah, então é isso que estão mantendo longe do Johnny, não é? Pai, não chegue perto demais, senão... Solta a planta senha Solta a planta senha Pai, você está bem? Tecnicamente, eu acho que eu sou um vômito Ah, o que que eles estão fazendo agora? Ah, ela está enlouquecida Ela apelou Nós vamos entrar naquele laboratório e vamos pegar aquela planta Você podia tentar essa água gelada bem no rosto dela Eu acho que exagerei, né, filho? É, mãe, um pouquinho Pois é, filhinho Ai, parece que seu pai é egoísta que eu amo E suas irmãs nos venceram Olha, eu estava pensando Se não pudermos entrar lá para pegar a papamoscas Que tal fazermos a papamoscas querer sair de lá? Uh, você bem que podia ser esperto assim na escola Ha! A feira de ciências começa em cinco minutos Então parece que nós vencemos E o Johnny foi reprovado É, mãe! É, mãe! Mas o pai dele, essa é uma vitória Acre doce, mas já fomos demais Hum, que cheiro é isso? Mantenham essa carne grelhando, meninos Oh, não! Estão tentando fazer Mercury fugir daqui Você não vai alugar algum, papamoscas? O Johnny tem que aprender a fazer as coisas sozinho Tudo bem O Johnny venceu e... Ah... Transporte para sair daqui Ela ficou maior, né? E ela não vai caber no carro Entrem! Agora! Nós temos três minutos para chegar à feira de ciências Eu tenho uma mãe super maneira Acelera e vamos ganhar aquele A! O vulcão Muito bem construído, mas não muito original B Fungo Fungo nasal Muito nojento, mas completo C mais Maneiro! E pelas barbas do profeta Essa é a Dionea Mussípula Ou como eu gosto de chamar A incrível papamoscas carnívora merda É... é incrível, Johnny É o projeto de ciências mais espetacular que eu já vi Parece que ainda está com fome Tá, então agora eu vou demonstrar o que acontece quando a planta carnívora fica sem carne A planta tá louca O projeto de feira de ciências do Johnny quer comer a gente! Não vou ganhar aquele A, né? Hã? Não! Torra! Salve-se quem puder! Ah, e tão perto! É, tinha razão, querida Trabalhe em equipe e vence no final É, e a gente vai precisar de uma equipe pra deter aquela Mercury Papamoscas Ou então podemos Planta Mostra Ataca a Cidade Hum, os pãezinhos são fofinhos Eu ainda me sinto meio culpado por não ter ajudado com uma planta, sabe, amor? Vamos voltar a Porquibela e assim que a equipe da SWAT subjugar a Papamoscas Mãe, eles são pagos pra isso É Garçom, mais pãezinhos fofinhos, por favor E três pro cachorro Eu tenho uma família maluca, mas legal